Sobre oportunidade, seja uma revendedora de sucesso, a SA Semijóias está sempre pensando em novas coleções e com uma grande variedade de peças, banhadas a ouro, de prata e de aço. E como você já sabe, maio é o mês das noivas, na SA Semijóias você também encontra várias peças para deixar as noivas ainda mais lindas. Todos os dias eu uso as peças da SA, olha só as peças que eu selecionei hoje para usar aqui no estúdio da TV Tambaú. Tem esse outro anel também, super delicado para compor o meu look. Lembrar para você que a SA continua com uma promoção imperdível para abertura de cadastro e essa promoção é exclusiva pelo WhatsApp, funciona assim. Você leva R$ 600,00 em peças, R$ 600,00, mas só vai pagar R$ 255,00 à vista e ainda pode comprar sem sair de casa. Então, não perde tempo, manda uma mensagem agora no WhatsApp, 988-58-4439 e escolha as suas peças preferidas da SA Semijóias.